E aí, o que você acha de ter a perspectiva natural do olho humano representada na visão da sua câmera? Entendeu? Ou ficou confuso com o que eu disse? Esse vídeo é patrocinado pela loja Antorion. Se você quer uma referência em vendas de equipamentos para fotografia e filmagem, acesse o site da Antorion e conheça a linha de lentes, acessórios, mochilas e muito mais. O link está no descritivo desse vídeo. Dá uma olhada lá. Hoje eu vou te apresentar a lente Viltrox AF 33mm 1.4 XF. Uma lente muito leve para sua distância focal, pesando apenas 270 gramas e construída para as câmeras Fujifilm da série X. Tem na sua construção ótica elementos de dispersão e refração para redução de aberração cromática e distorções. Juntamente com isso, a Viltrox aplicou um revestimento HD Nano multi-coaching nos elementos óticos individualmente. Uma lente com abertura 1.4 trabalhada em um diafragma de 9 lâminas, o que cria um buquê muito suave. A Viltrox AF 33mm 1.4 XF tem uma equivalência a uma lente 50mm em um sensor full frame e no reino da ótica primária, a lente 50mm é considerada padrão. Isso ocorre porque a perspectiva natural do olho humano é supostamente semelhante ao que percebemos através de uma lente 50mm em câmeras full frame. E nesse caso, a lente 33mm em uma câmera de sensor cropado passa a valer 50mm em sua distância focal. Agora, diferente de você usar uma lente com adaptador em um corpo de câmera Fujifilm, a lente Viltrox 33mm 1.4 XF tem um X-Mont, o que mantém o autofoco tanto na foto como no vídeo em total comunicação com as câmeras Fujifilm da série X, ou seja, o exif da sua foto é completo. E ter acesso ao exif em tempo real pode te ajudar a melhorar o resultado das suas imagens. Pense o seguinte, você fez várias fotos, mas gostou do desfoque de apenas uma delas. Você olha o exif de cada imagem diretamente na sua câmera e nas próximas imagens, você mantém a abertura do diafragma usado na foto que gostou. E já que eu falei das câmeras Fujifilm da série X, eu não poderia deixar de falar que essa lente vem equipada com uma porta USB para atualização de firmware se mantendo atualizada conforme a Fujifilm lança novas atualizações de firmware em suas câmeras. Eu posso dizer que essa lente é compacta, leve, silenciosa e precisa. E ela é muito boa para você trabalhar com fotos de retrato, foto jornalismo, fotos de rua, foto de produto e o que a sua criatividade mandar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou curte, compartilha, deixe seu comentário sobre a Viltrox AF 33mm 1.4XF. E se você ainda não é assinante, já assina agora e clica no alerta para receber mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintal